Fala pessoal, beleza? Bom dia a todos vocês, boa tarde, boa noite, né? É que nesse exato momento é bom dia, bom dia. Então gente, tô passando aqui pra falar com vocês em relação a um assunto muito importante, que é que eu falei que eu não ia mais ficar pegando tanto cachorro. Eu não vou ficar pegando mais cachorro porque aqui já tá cheio, né? Ali tá o gigante, a gente tá cuidando dele. E é que a situação, vou falar que isso é verdade, que eu fico com dó a ter de passar ele para outra pessoa porque ele é um cachorro que não dá trabalho. Logo no início dava muito trabalho, uivava muito e tal. E agora recente, ele é um cão bem tranquilo, um cão que não fica dando trabalho, né? Fica bem de boa. De vez em quando aquilo vai ali caçar confusão com o Duke, que chegou aqui como Bruce, né? Mas até então é tranquilo. E aí, ali no canil, tem um borrãozinho preto ali, ó, comendo ração a hora dessa. Tava dormindo no cantinho. Aqui, aquele trenzinho preto que tá aqui, ó, aqui dentro, é uma filhotinha. Essa filhotinha, olha, cachorrinha saiu lá do paninho e veio deitar aqui. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem aqui, sem ver a luz, pra ver se dá pra ver. Essa cachorrinha, é a cachorrinha que a gente até divulgou, né? Nos status, no... Deixa eu ver se dá pra focar aqui... No whatsapp, certo? E aqui... Ixi... Quando dá pra ver pela grade, eu vou abrir aqui, pra vocês verem... Olha lá ela, ó... Ela é uma cachorrinha que tem alguns traços de pastor alemão. Tem alguns traços, certo? Não quer dizer que seja uma figura de pastor alemão. Tá bom? Mas... Tem traços. Ontem já tomou um simpare, né? Olha como é que ela é bonitinha. Olha o pelo dela, como é top. Ela não tá com diarreia, nem nada. É a bochinha dela. Então, eu vou dar uma lupada aqui já já, né? Ela tá ali conhecendo o barão. Bem de boa. E... Ela foi encontrada na rua. Entendeu? Então... É aquela situação. Aqui em Francisco Sá... É... De vez em quando encontramos, né? Filhotes na rua e tal. E vai ficando aí. Tem gente que olha e fala, ah, mano... Ela não parece pastor alemão e tal. É... Olhando assim, logo de cara, não parece muito, não. Mas acredito que daqui a um mês, ela vai estar aparecendo bastante, né? Em questão mesmo da... Das marcações. Né? E também a pelagem. Certo? Ela tem as mesmas marcações. Tá, manê? Eita, não... O que você tá querendo, barão? Peraí, moça. Só não sai pisar nessa bosta aí. Ai, ai. E ela comeu bastante, né? Peraí. O barão tá querendo... Querendo comer aquela ração lá, hein? Peraí, barão. Fica aí, barão. Fica aí. Aquela raçãozinha, né? Mostrar ela andando aqui. Com barão. E aí, barão. Ai. Quando o cachorro é de boa, é outro nível, né, gente? Ué? Aí ontem ela tomou o Simparic, né? Porque ela tava com as pulguinhas. E os carrapatinhos. E agora... Ela tá aí só de boa. E... Ela colocou ela no canil ali. Ela ficou... Latindo muito, né? Ela não tá dentro pra comer a ração. Não, barão. Aquela que eu coloco na tua. Aí agora, deixando ela no canil pra ir surgindo efeito em relação... Ao Simparic, né? É uma cachorrinha que tá bem agitadinha. Bonitinha pra caramba. Que foi, barão? Barão só tá de olho nela. Aí onde eu tava? Querendo sair também. E o seguinte... Aí como é que ela é bonitinha. É igual eu falei. Eu falei, eu não vou mais ficar pegando cachorro. Não vou ficar pegando. Aí ela que aparece, né? É complicado. É aquela situação. A gente... Não deve... Muitas vezes... Agir apenas... Por razão mesmo, entendeu? Muitas vezes a gente tem que agir... De forma responsável... Pelo que a gente realmente gosta. Eu gosto de mexer com cachorro. Independente se tem raça ou não. Quem me conhece sabe que eu gosto de mexer. Só que é aquela situação. A gente não pode... Mexer... Além... Do que a gente realmente tem que acontecer. Então isso daí é uma diferença bem grande. Calma, bebê. Mas barão, você apavorou a cachorrinha. Então a gente tem que mexer... Até onde a gente realmente pode, entendeu? Se a gente tiver espaço... Se a gente tiver condição... E muitas vezes... Tem algumas pessoas que decepcionam a gente. Isso aí é o que mais tem, né? Então se a gente, por exemplo... Muitas vezes for agir pela razão... A razão mesmo... Tipo... Não vou ficar mexendo mais com cachorro... Vou deixar que... Outras pessoas mexam, né? Por causa da questão mesmo aqui... De Francis Sá... Teve muita gente que infelizmente... Vou falar a verdade... Que foi traíra mesmo. Vocês sabem aí que foi. Bastante gente conversou comigo... E falou que apoiar em relação à questão da política... Chegou na hora e apoiou o outro. Então isso se chama trairagem. Infelizmente. Só que... Tudo bem. Só que a gente... Se a gente for ficar pensando nisso dessa forma... E a gente pega e fala... Ah, não vou pegar mais... E vou deixar para as pessoas... Que ganharam aí... Eles mesmos resolver isso... Porque isso que é um problema público. Tá na rua... É uma questão de problema público. Então acaba... Que a gente fica... Se torna uma pessoa ruim, né? A gente acaba se tornando uma pessoa ruim... Porque... A gente para de fazer o que realmente a gente gosta de fazer. Então... A gente tem que pegar na medida do possível... Quando dá para pegar... Mas também não pode extrapolar... Pegar além do que a gente pode cuidar... Esse tipo de coisa. Tá certo? Essa cachorrinha... É uma cachorrinha que está para adoção... A gente está aguardando aí... Para ver quem é que vai adotar. É como eu disse... Eu falei que eu não ia pegar mais... Mas acabo sempre pegando... Isso é uma coisa que... É fato. Mesmo que tem gente que fica com raiva... Tem gente que até sai do canal... Quando a gente pega um cachorrinho... E cuida dele... E depois acha um ar... Tem gente que fica com raiva e sai, né? Tem muitos cães que passam por aqui... Calma, hein... Tem muitos cães que passam por aqui... Que eu nem mostro no canal... Vem, fica aí um tempo... Depois eu procuro achar um ar... Aí isso... É bacana... É bacana... Porque aí não tem crítica... Não tem gente mexendo o saco... E essa cachorrinha... Ela é uma cachorrinha que deu para ver... Que ela é bem agitadinha... Entendeu? Quando ela vê a gente com alguma coisa na mão... Por exemplo... Ela fica querendo... Ó... Ela fica querendo ver o que é... Ela é curiosa... E ela é bonita... As marcações dela para você ver... É uma cachorrinha feira... É uma cachorrinha bonitinha... Daqui um tempo... Eu acredito... Que ela... Vai mudar bastante... Entendeu? Questão de coloração... E tudo... Agora que está de manhãzinha... Nem seis horas da manhã... O bichinho estava bem dormindo... Aí eu acabei até... Acordando ela... Né? O Tebarãozinho está morrendo de sono também... Estava dormindo... E... Como vocês estão vendo aí... Gente... Aqui tem uma... Uma cachorrinha... Aparentemente... Pelos... Alguns traços dela... Ela tem um pouco de sangue... De pastor... Né? Pelas características dela... A coloração... E tal... Tem gente que vai falar que não... E tudo... Mas alguns traços... Ela tem sim... A pelagem também... Né? E... E a gente vê aqui também... É questão de equilíbrio... Tá vendo? Barão aqui... Extremamente... Equilibrado... Ó... Isso é porque ele está... Ele está escutando alguma coisa... Aí fora... Chamando a atenção dele... E olha a cachorrinha como fica aqui... A cachorrinha fica observando tudo... Tá vendo? Olha aí... Então... Essa cachorrinha daqui... Um mês... Dois meses... Dois meses... Né? Com certeza vai ser uma cachorrinha... Que vai estar linda... Mais linda... Já está de olho do barão ali... Vamos para lá... E aqui em Francis Sá... Tem um... Um pastor alemão ali... Né? E ele está na rua... E ele está cruzando em várias cachorras... Entendeu? Várias cachorras na rua... Então daqui a um tempo... Vai ter um tanto... De cachorrinho mestiço na rua... Eu não sei se esse... É um dos casos... Né? Que infelizmente acabou... Acontecendo, né? Mas... Dá para ver que ela... Lembra um pouco... Os traços de pastor... Tem gente que fala... Ah, mas não é pastor... Não... Não estou falando o que é... Estou falando que tem alguns traços... Está vendo? Então ela... Parece sim... Um pouco... Traços, né? Está vendo a marcação no peitoral... Ali na cara dela... Nas patinhas... Né? Então ela tem... Alguns traços, né? Olha... Deita ela de ladinho aqui... E aí... E ela é ligeira, amigo... Ela é ligeira... E morde... Prega o dente... Ei... O barão... Deixa eu dormir, moço... Barulhinha... Aí eu vou colocar o barão ali do outro lado... Porque agora de manhã tem algumas pessoas que estão levantando ali... Nem está passando perto do portão e tal... Daí eu fico um pouco agitado... Beleza? Então passando aqui a vez... Vou mostrar a vocês... Um pouquinho... Né? Dessa moça que está aqui em casa... Ok? Está aqui para adoção... Vamos ver uma pessoa... Responsável para poder estar... Adotando... Com certeza vai ficar uma cachorrinha linda... Né? Isso é muito importante... E quem tem pitbull ou raças semelhantes... Procurem socializar, gente... Com os cães... Para futuramente se você for pegar um filhote... Porque futuramente se você for pegar um outro filhote... O cachorro aceite... Com mais facilidade... Entendeu? Então... Isso daí é... É muito importante... Tá bom? Tem gente que... Acha que não tem a necessidade... Mas às vezes sim tem... Aqui em casa mesmo... Vocês estão vendo na prática... Né? Um filhotinho ali... Que o... O cachorro não conhece... Como era daqui de casa... E acaba, né? Lidando muito bem... Mesmo que está ali latinha e tal... Ei... Vestagésimos... Aí, aí, aí... Aí ele está dando aquelas latinhas dele... E tal... Mas isso aí é... É a questão mesmo... Que às vezes acontece, né? O gigante está ali só de boa... Estava dormindo... A caminha dele está lá dentro... Estava lá só de boa... E... E agora estamos com essa daqui... Com essa daqui... Três meses... Ela vai estar uma cachorrinha linda... Viu, gente? Linda, linda, linda... Então... Quem for pegar aí... Para poder cuidar com responsabilidade... Entre em contato... Certo? Fiquem todos com Deus... Mete um like... Um forte abraço... E até o próximo vídeo... Gente... Tchau, tchau... O que foi, Barão? O Barão está ali... Só latinha... E a cachorrinha só de olho... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.